Olá jovem! Ah? Você de novo? E aí, beleza? E aí, otário! Estou aqui para lhe oferecer uma proposta única. Vou lhe conceder um desejo. Mas em troca, quando você morrer, sua alma será minha. Vem cá, esse desejo aí pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Tipo, sem restrição. Sem restrição. Qualquer coisa mesmo. É, caralho! Qualquer coisa mesmo, pode escolher. Beleza, então. Eu vou querer... Vem cá, vem cá. Não vai pedindo assim não. Eu já tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Pede para ser imortal, imortal. Eu vou querer ser imortal. O trato está feito. Tá rindo de quê? Eu consegui sua alma. Ô Cle, fala para ele. Ô Lúcio, chega mais, chega mais. Qual foi o trato? A alma por um desejo. Ah, beleza. E quando você vai ter a alma dele? Assim que ele morrer. Entendi. E qual foi o desejo mesmo? Imortalidade. Valeu de novo, Dario! Filho da puta! Tchau, tchau! Tchau, tchau!